Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Aquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhes, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Amado irmão, amada irmã, essa passagem é central para a nossa vida de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Central exatamente porque nos ensina o quanto é prejudicial e arriscado viver movido por preconceitos de todo tipo. A nossa igreja é uma igreja convidada ao desafio enorme de não negociar seus valores e seus princípios, mas de treinar-nos para viver o nosso discipulado sem preconceito. Se é tão fácil ser preconceituoso, às vezes é até cômodo, é melhor, nos defendemos, ou nós deixamos de nos comprometer com os outros, que são diferentes. Jesus está ali na casa de Levi, Mateus, junto com pecadores e publicanos, portanto, pessoas moralmente desclassificadas e questionáveis. Porém, nos ensina que Ele é Senhor para dar àqueles que precisam a condição de se recuperarem. Diz, portanto, ensinando uma lição existencial da maior relevância, que nos qualifica, na verdade, na nossa condição, para além, inclusive, daquilo que podemos saber conceitualmente. Não são os sadios que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. É por isso que Ele vem ao nosso encontro. São Clemente I, o Papa, compartilho com seu coração, nos convida a compreender e a avançarmos na superação de todo tipo de preconceito, quando nos convida, dizendo assim, com decisão, firmemo-nos na bênção de Deus e procuremos ver quais os caminhos desta bênção. O preconceito é, pois, um caminho na contramão da bênção de Deus. Com toda atenção, repassemos no Espírito aquilo que desde o início se fez. Por que motivo foi abençoado nosso pai Abraão? Não foi por ter realizado a justiça e a verdade pela fé? Isaac, cheio de confiança, embora soubesse o que ia acontecer, de bom grado deixou-se oferecer em sacrifício. Jacó, com humildade, afastou-se de sua terra por causa do irmão e partiu para junto de Labão, a quem serviu. Por isso, lhe foram dados os doze séculos de Israel. Amado e amada de Deus, nós somos chamados à misericórdia, à experiência bonita da solidariedade com todas as pessoas. Por isso, a nossa igreja, para ser missionária, precisa ser uma igreja corajosa, através de cada um de nós, indo ao encontro dos outros, sobretudo dos diferentes, daqueles que são considerados desclassificados, daqueles que estão distantes. Esse é o nosso caminho. Essa passagem nos inspire, nos abra o coração, para que nós possamos, sem perda de tempo, dar ao mundo a possibilidade de viver a experiência pela força também do nosso testemunho e como graça a experiência do seguimento dele, Cristo Jesus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.